Aposto que vai ter gente querendo me xingar, me mandando pra puta que pariu, falando que o Atlético é um time ofensivo, que joga pra frente E esse é o DNA da equipe Vocês estão completamente certos Só que não adianta você ter um DNA fixo e jogar com adversários diferentes Você tem que entender quem você vai enfrentar E o Grêmio deu uma grande dica de como ser derrotado dentro da sua casa E eu peguei essa dica e trouxe pro universo do Atlético E vocês vão ver agora E até o dia do jogo, até o dia dessa semifinal tão importante pra gente Eu vou continuar buscando defeitinhos do Grêmio Onde o Atlético pode explorar Mas nesse caso, eu acho que esse é o principal ponto Principal maneira que conseguiram de derrotar E derrotar bem o Grêmio dentro da Arena do Grêmio Vamos ver? Chega mais Pode parecer loucura Mas teve um time, um certo time que enfrentou o Grêmio Um time que também tem características ofensivas Que também tem um técnico usado E foi enfrentar o Grêmio na estrada do Campeonato Brasileiro E pra surpresa de todo mundo, começou com três zagueiros Três zagueiros, dois laterais que atacam bastante Isso acabou dando muito certo Eu tô falando do Santos, eu tô falando do Sampaoli Eu acho que o time que mais se assemelha ao Santos Que hoje é líder do campeonato, time do momento No futebol brasileiro, é o Atlético Paranaense Pelas características parecidas dos jogadores Pelo pensamento parecido dos treinadores Só que, como o Sampaoli fez E como eu sugiro o Thiago Nunes fazer Eles botaram um pouco essa característica de lado E resolveram entregar a bola pro Grêmio Só que não marcar o Grêmio do meio campo Botar uma linha baixa Completamente congestionada Na entrada da área Por quê? Porque o Grêmio tem jogadores de drible O Grêmio talvez tenha jogadores com mais recursos Pra se driblar e entrar na área E quando você joga numa linha alta Você tem um espaço muito grande Entre essa linha e o seu gol Um espaço que acaba ficando livre Porque os seus zagueiros estão quase no meio campo Se o Cebolinha pegar uma bola no meio campo Passar pelo Jonathan E seguir Ele vai ter um caminho muito longo Pra aumentar essa distância Afinal, ele é muito mais rápido Que os defensores do Atlético E fazer o gol Isso serve pra Cebolinha Isso serve pra Pepe Isso serve pra Tardelli Isso pode servir pra Luciano Então o que o São Paulo fez E o que eu sugiro o Thiago Nunes fazer Pegou uma linha de defensores Na priori com cinco Três zagueiras, dois laterais Mas um volante de mais marcação Sempre fazendo sexto E outros jogadores sempre aumentando O número de jogadores do Santos na entrada da área Pra que o Grêmio não conseguisse fazer esse drible Sempre tivesse uma cobertura Sempre tivesse uma marcação dobrada O São Paulo fala sempre de superioridade Na hora de fazer a jogada Muita gente associa Apenas a criação de jogo Mas não A marcação também Vou pegar agora alguns lances Pra vocês verem O que eu estou falando especificamente Pra vocês entenderem O que eu estou falando Eu não vou mostrar só maneiras de como se defender não Vou mostrar erros do Grêmio Também na hora de ser atacado Porque se Kahneman e Geramel Antes botavam medo em quem ia enfrentar ele Hoje não botam mais Vivem uma péssima fase E o Grêmio tem tudo pra sofrer muito Com o ataque rápido do Atlético De saídas rápidas O ataque vertical E seus defensores vivendo uma fase meio lenta Acho que a gente pode dizer assim Rapaziada, peguei no computador Vocês sabem Sempre vem alguma coisa E esse primeiro print Do começo do jogo Nos primeiros lances de ataque do jogo Cebolinha com a bola E olha o que o São Paulo ele armou Uma barreira na frente do Vanderlei Que era o Vanderlei no dia do jogo Com sete jogadores Se o Cebolinha conseguisse driblar o número 2 Que está ali O número 1 e o número 3 iriam em cima dele Ainda teria o número 4 Ele não conseguiria um passo em longa distância Porque o 6 e o 7 poderiam atrapalhar O Alisson que está aberto aqui do outro lado O André Eu acho que era o André o centroavante Enfim Era o André sim Completamente marcada na entrada da área Então Ele tirou todas as possibilidades De diálogo do Cebolinha O que ele precisou fazer? Chutar de longa distância A gente vai ver que esse foi O erro que o São Paulo Forçou o Grêmio a cometer Mais uma jogada Agora com o Tardelli Você vê a área Mais jogadores defendendo ainda O Santos aí já tinha uma boa vantagem De 2 a 0 Ou seja Todos os companheiros dele Marcados E ele com uma bola Sendo pressionado na entrada da área O que ele teve que fazer? Finalizar E essas finalizações pressionadas A grande chance De ela ir para fora De ela sair mascada De ela sair travada Existe essa grande chance Então Quando o jogador é pressionado Quando o jogador não vê nenhum companheiro Ele vai tentar Arrematar Essa jogada Mais um lance Agora um lance Que aconteceu A quebra de Inês O Grêmio conseguiu chegar na área Num passe vertical Só que Dentro da área Como eu falei A superioridade numérica Era muito visível Era quase um war O jogo war Vocês sabem Então o Santos tinha sempre Mais pedrinhas Que o Grêmio Então para você se defender Com mais pedrinhas A maioria das vezes Você vai levar vantagem Então isso que o Atlético Precisa entender Quando for enfrentar o Grêmio lá O Grêmio assim como o Atlético Assim como o Santos Tem um DNA muito ofensivo Vai pressionar E é um time que tem muitas É um time muito plural Se não dá no jogo aéreo Vai tentar por baixo Vai tentar na troca de paz Vai tentar no drible Vai tentar no chute De longa distância E o que o Atlético Precisa fazer Conseguir suprir Essa pluralidade do Grêmio E fechar essa pluralidade do Grêmio A quantidade de bola Que o Grêmio botou na área Nesse jogo Não foi pouca não Só que a zaga do Santos É alta Tem o Gustavo Henrique Tem o Lucas Veríssimo Assim como a zaga do Atlético Tem o Leo Pereira Que é alto Tem o Pedro Henrique Que é alto Tem o Lucas Schalter Também Que tem uma grande repulsão Então Isso vai evitar Que o Grêmio leve vantagem No jogo Pelo alto No jogo por baixo Você tendo mais jogadores Você tendo o Wellington Ali fazendo uma cobertura O Bruno Guimarães Auxiliano também Dois laterais mais firmes Acho que seja até um bom jogo Para o Adriano Porção lateral Que sai mais Porção lateral Que tem o recurso Também Do chute de fora da área Que pode ser importante No jogo Que o Atlético Vai ter menos chances Do que está acostumado A gente vai ver Alguns lances Agora Ofensivos Que o Santos Acabou Explorando Para o Grêmio Para ver Como o time Soube lidar E Enfim Vou mostrar aqui Para vocês Esse lance aqui Foi um lance Que o Sacha Basicamente sozinho No meio de 4 5 defensores Rouba uma bola Finaliza de longe Assusta o Paulo Vitor E consegue Um tiro de meta Um escanteio Outro lance Que o Santos Recupera a bola E tenta a finalização O lance do segundo gol Quando o Felipe Jonathan Rouba a bola Sozinho Basicamente Volto aqui Quando o Felipe Jonathan Rouba a bola Tem um time Completamente desmontado O Paulo Vitor Caído Depois de ter tirado De soco A bola do escanteio Ele conseguiu Dominar essa bola Roubar essa bola Do Alisson E finalizar Com uma defesa Completamente Resguardada Então o Atlético Tem que ficar Muito ligado Porque o Grêmio Dá esses moles E fica Desguarnecido Você tem O Matheus Henrique Que é um jogador Até que marca bem O Michael Mas com mais Possibilidades De criação São jogadores Que não são Cãos de guarda Por exemplo O Coediar Por exemplo O Alisson Do próprio Santos Então são jogadores Que vão Dar uma possibilidade Maior Se você roubar a bola Você deixa o Grêmio Mais frágil ainda Pela característica Desses volantes É difícil roubar a bola Mas quando você rouba Você tem essa possibilidade Algo parecido Que o Grêmio Que o Atlético Fez contra o Boca Em casa Vitória De 3 a 0 Dois gols Do Atlético No jogo Saem roubadas Bola do Lúcio Então é sempre Ficar ligado Se você tem 3 jogadores atrás Você tem Menos jogadores Na frente Mas esses Menos jogadores Na frente Tem sempre Que se desdobrar Na marcação Sempre está Com o posicionamento Melhor Sempre está Com o posicionamento Certo Para não Dar brecha Para o time do Grêmio Atrair o time do Atlético E sair jogando Quem tem que fazer isso É o time do Atlético Ainda mais Pelo que eu sempre falo O jogo Em profundidade Do Atlético Ser muito bom Então quando você Atrai seu time Ou o time adversário E rouba uma bola Você tem possibilidade De enfiar uma bola Longa para o Nicão Você tem uma possibilidade De enfiar uma bola Longa para o Rony Você tem a possibilidade De sair bloco Principalmente com o Bruno Guimarães Sendo esse boxe de boxe Então Você atrair o Grêmio Na arena Você corre um grande risco Porque você está atraindo Um dos times mais talentosos Do Brasil Mas você abre um leque De possibilidades E quando eu falei Sobre ser certeiro Esse último print Mostra o lance Do primeiro gol do Santos O gol do Sacha São dois jogadores Basicamente Mas quando Esse time sai em bloco Quando essa saída Acontece de maneira rápida Esses dois jogadores Estão sendo marcados De maneira Até individual Então O que pode servir De muita De muito mérito Para o Grêmio Que eu falei no começo Um drible A jogada individual Pode servir Como Presa Para acabar Com o time gaúcho Você tem o Rony Que dribla bem Você tem o Micão Que dribla bem E chuta muito bem De fora da área Você tem o Marco Ruben Que é o matador Não vive grande fase Mas é o matador Então você tem possibilidade De quando chegar no ataque Decidir o jogo Criar chances de gol Prontas Para você conseguir Uma grandíssima vantagem Para o jogo Da arena baixada Então Espero que vocês Tenham entendido Que eu não quero Que o Atlético Jogue fechado Defensivo Eu quero que o Atlético Atraia o Grêmio E principalmente Por ter jogadores De qualidade Como o Rony Comunicão Como o Bruno Guimarães Fazendo muito bem Esse boxe Como o Wellington Fazendo esse centro E o ministro Evitando essa quebra Do time do Grêmio O time do Santos E o time do Atlético São muito parecidos Por isso que eu peguei Esse mote Por isso que eu estou Dando essa sugestão Para o Thiago Nunes Baseado No que o São Paulo Ele fez Vocês viram Ao longo do vídeo O número dos jogos Está claro A superioridade do Grêmio O Atlético Não vai ser um time Superior ao Grêmio Nesse jogo Mas vai ser um time Venenoso Vai ser um time Certeiro Vai ser um time Que vai mostrar Para o Grêmio Que ele vai precisar De mais Do que pressionar Simplesmente o Atlético Entende? Que jogar fora de casa O Atlético sabe E estuda os adversários Alguém que faz muito bem Isso de estudar os adversários Escalar o time Dependendo Quem você vai pegar É o Maurício Pochettino Para mim É o queim Faz melhor isso no mundo E o Pochettino Conseguiu chegar Numa final De Champions League Então eu acho que É uma tendência Do futebol moderno O futebol que vem evoluindo É um esporte Que Estava vendo A SPN hoje E falaram Que eu concordo muito O sucesso Que o time do Guardiola Fez em 2008 2009 2010 Até 2011 Hoje um time Que jogue da mesma maneira Não faria tanto sucesso Porque é um esporte Que está em constante mutação E essa É uma tendência Você montar O seu time A partir do seu adversário A partir das fraquezas Do seu adversário O que só Evidencia A necessidade De estudo A necessidade De horas de vídeo A necessidade De ver jogos Contra Outros adversários Mais ou menos isso O Thiago Nunes Com certeza Vai ver esse jogo No Santos Então é isso Rapaziada Vou continuar Produzindo conteúdo Para vocês Vou continuar Produzindo conteúdo De qualidade Para vocês Assim Como foi esse vídeo Tentando buscar Acertos do Atlético Erros do Grêmio Fraquezas De um time Em virtudes De outros Para essa semifinal Ser destrinchada Da melhor maneira possível Porque agora sim É o jogo Do ano do Atlético Passando do Grêmio Se classificando Vai ser mais uma final De Copa do Brasil E dessa vez O Atlético Chega muito mais forte Do que chegou em 2013 Chega Para realmente Bater de frente E lutar Por mais uma taça Você imagina Campeão da Sul-Americana 2018 Campeão Da Leven Cup Da Suruga Cup Em 2019 Campeão da Copa do Brasil 2019 Pode acontecer Está perto Faltou um jogo Que é o jogo da manhã Na Leven Cup Da Suruga Cup E faltam quatro jogadores Na Copa do Brasil Com muito estudo Com habilidade Características Interessantes Que o time do Atlético Tem Acho possível Não é? Acho completamente possível Imagino que vocês também Então deixem comentários Deixem like Deixem curtida Deixem dislike Deixem crítica Participem Comentem E vamos continuar fazendo Desse canal Um fórum Do torcedor do Atlético Beleza? Tamo junto rapaziada É nóis Do torcedor do Atlético Deixem